Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Jujuba, Thalita, Iume, Lilo, Kiara, Prima Fadinha, Bel, Prima Thaís, Baby Moranguinho, Primo Bruninho, Luísa, Laurinha, Alana, Mel e Amandinha. Olá, amiguinhos! Hoje a mamãe vai dar papinha para todas as crianças ao mesmo tempo. Eu sempre dou almoço para um, para outro, mas hoje elas estão com fome ao mesmo tempo e o Primo Bruninho também. Então eu vou dar papinha para elas. E hoje a mamãe vai dar para elas papinha de verdade, porque a mamãe não teve tempo de fazer a papinha especial delas. Vou começar pela minha baby, Amandinha, porque ela é a que mais reclama. Ela é a minha baby mais ciumenta de todas. Toma, Amandinha. Ai, que delícia, mamãe. E eu não sou ciumenta, mamãe. É sim, Amandinha. Eu sou joiuda. Ah, isso a Amandinha também é. A minha outra baby é a Melzinha. A Melzinha não gosta muito de tomar banho, sabe, crianças? Ela gosta só de ficar tagarelando na hora do papá. Mas banho mesmo, ela não gosta muito, né, Melzinha? Essa aqui é a minha baby, Alana. Ela tem o cabelo maior de todos, né, Alana? É sim, mamãe. Meu cabelo é muito grande. Toma, papá. É muito grande o meu cabelinho. E ela também adora brincar com as irmãzinhas, né, Alana? Eu adoro, mamãe. Essa outra pequenininha aqui. Vamos tirar o cabelinho do rosto, Thalita. É a minha baby, Thalita. Ela adora desenhar e ela é muito meiga. Ela não come muito como as outras babies, mas ela adora desenhar, né, Thalita? É sim, mamãe. Essa aqui é a minha baby, Laurinha. Ela é uma baby muito beijoqueira, não é, Laurinha? É sim, mamãe. Eu adoro dar beijinho. Ela é muito carinhosa e sempre beija as irmãzinhas. Popinha boa, mamãe. Essa aqui é a minha baby, Lulu. É Luísa. É Nudo, mamãe. É macarrãozinho. Hoje não é macarrãozinho. Ela é uma baby que come macarrãozinho. Ela adora macarrão, mas ela também come papinha. Hum, que gostoso, mamãe. Ó, já tá fazendo sujeira, Lulu. Desculpa, mamãe. Essa aqui é a baby moranguinho. Ela é prima das meninas, mas ela adora vir aqui pra brincar, não é verdade? É sim, eu adoro brincar aqui, tia. E hoje você vai comer papinha com as meninas? Vou sim, tia. Toma. Hum, é que é gostoso, tia. É sim, papinha é muito bom. Esse aqui é o Bruninho. Ele também é primo das meninas. Hum, que gostoso, tia. E ele adora vir aqui pra brincar com as meninas. Ele traz a bolinha dele, né, Bruninho? É sim, tia. E ele brinca muito com elas. Essa aqui é a minha baby, Belle. Quando ela chegou, a mandinha ficou preocupada se a mamãe não ia gostar mais dela, não foi, Belle? Foi sim, mamãe. Mas deu tudo certo. A mamãe gosta de todas as meninas. Essa aqui, escondidinha lá atrás, é a prima fadinha. Ela adora fazer travessura, porque ela sabe fazer algumas mágicas, que são truques, e sempre ajuda as meninas, né, prima fada? É sim, tia. Eu posso fazer a parede mais papinha? Não, prima fada. Essa aqui é minha princesa, Chiara. Ela é uma baby que chora de verdade, não é, Chiara? É sim, mamãe. Você quer que eu chore agora? Não, não, Chiara. Agora é a hora do papá. Pode comer tudinho. Hum, tia toda papinha, mamãe. Essa aqui é minha princesa descabelada. Hum, o nome dela é Lilo. Ela não gosta de pentear o cabelo. É, Calo, mamãe. E você não vê que eu briguei com a escova? Ah, Lilo. Ela diz que brigou com a escova só pra não pentear o cabelo, crianças. Essa aqui é a minha baby Umi. Hum, ela é uma baby asiática. Olha só os olhinhos dela. São puxadinhos. Hum, gostoso, mamãe. E ela é muito boazinha. Essa outra princesa é a minha Jujuba. Hum, ela ainda não sabe andar, né, Jujuba? É sim, mamãe. Ela só é em gatinha. E ela tem muito medo de Monster High. Eu tenho medo da Monster High, porque a Monster High quer me pegar. Não quer não, Jujuba. A Monster High é boazinha, não é, criança? Você acha que a Monster High é boazinha? Se você acha, deixa pra gente aqui nos comentários. Hum. E a minha última baby é essa aqui. Ela é a prima Thaís. É, ela é a prima metida. Ela é sada, criança. Ela é muito sada, ela perturba a gente. É, ela faz um pouquinho de travessura, sabe, criança? Mas é uma prima boazinha. Eu sou boa, sim. Não fica falando que eu sou chata. Toma, prima Thaís. Hum, que gostoso, tia. Depois que as minhas meninas acabam de comer, eu limpo a boquinha delas. Bem limpo. Primeira hoje vai ser a prima Thaís. O quê, tia? Até você me chamou de prima metida. Não, não, desculpa, Thaís. E depois eu coloco bastante aguinha no caninho dela, que é pra descer toda a sujeirinha que tiver. E não ficar entupido o caninho da minha baby. Pronto. Agora pode ir pra sua casa, prima. Minha princesa Jujuba, que tem medo de Monster High. Não é, Jujuba? É sim, mamãe. Eu tenho medo de Monster High. Mas não precisa ter, porque Monster High não faz nada. Agora um pouquinho de água pra desentupir o caninho da Jujuba por dentro. Né, Jujuba? É sim, mamãe. Pronto. Já pode brincar. Prima Moranguinho também. Vamos limpar essa boca. Tá bom, tia. Até que eu gostei de comer papinha. A Prima Moranguinho não costuma comer muita papinha, sabe? Que ela é um pouquinho maior. Mas ela gostou. Vamos lavar o caninho dela por dentro. A Prima Moranguinho também bebe água. Então ela também tem caninho. Pronto. Prontinho, Prima. Ô, Lulu, minha fofa, você se sujou toda. Ah, mamãe, eu porque pra comer papinha, que chuchu já. Quando eu como macarrãozinho, nem me chuchu. Ah, isso é verdade. Ela também tem caninho. Então eu também vou dar a aguinha pra ela. Pra descer tudo pela fraldinha dela. Pronto, Lulu. Pode brincar. Ô, Prima Moranguinho, que sujeira. Ó, tia, desculpa. Não precisa pedir desculpa, Bruninho. A tia sabe que suja mesmo. Papá suja sempre. O Bruninho também tem caninho. Então eu também vou dar a aguinha pra ele. Pra poder descer tudinho. E limpar o caninho dele por dentro. Já tá bom, Bruninho? Tá sim, tia. Eu já tô limpinho. Prontinho. A Laurinha não tem caninho. Então eu jogo só um pouquinho de água aqui. Pra poder lavar. E poder limpar ela bem direitinho. E ela ficar limpinha. Minha princesa Bel. A Bel também tem caninho. Então vamos lá lavar o caninho da Bel por dentro. Bebe a aguinha, Bel, pra lavar. Pronto, Bel. Você já está limpinha. Pode brincar. Prima Fada. Também tem caninho. Então vamos lá lavar o caninho. Prima Fada. Tá bom, tia. Bastante aguinha. Pronto, Prima Fada. Já tá tudo bem limpinho. Opa! Você já pode voltar pra sua casa, Prima. A Kiara é uma baby que tem caninho, mas é só pras lágrimas dela. Então tem que tomar mais cuidado com a Kiara. Então pra limpar a Kiara direitinho, eu passo um cotonete assim, olha. E tiro todo o excesso de papinha que tá na boquinha dela. Pronto, Kiara. Pode brincar. Minha princesinha Talita, que adora fazer um desenho, né, Talita? Eu gosto, mamãe. Eu gosto de pintar. Vamos lavar o caninho dela. A Talita também tem caninho. Vamos lá. Pronto, Talita? Pronto, mamãe. Prontinho. Pode brincar. A Lana. Vamos limpar essa boquinha. A Lana, você fez muita sujeira hoje, hein? É, mamãe. Eu comi bastante. A Lana também tem caninho. Então vamos limpar o caninho da Lana por dentro. Dando a aguinha pra ela. Prontinho, Alana? Prontinho, mamãe. Então vamos lá. Pode brincar, Lana. Yumi também tem caninho, né, Yumi? É sim, tia. A Yumi é diferente porque ela é asiática. Então ela tem o olhinho puxado. Lavando o caninho. Pronto, Yumi. Você já tá limpinha. Pode brincar. Agora é a vez da minha desesperada Lilo. Ah, mamãe. Eu nem sou desesperada. Lilo não gosta de pentear o cabelo, sabe, gente? Ah, mamãe. Mas eu biguei com a escova. Hum, Lilo. Tá bom. Vamos lavar o caninho da Lilo por dentro. Que a Lilo também tem caninho. Pronto, Lilo. Tá limpinha. Princesa Mel. A Mel já não gosta de tomar banho. Então se suja toda a Melzinha. Ah, mamãe. Eu tava papando. Vamos tomar um banhozinho hoje, Melzinha? Não, mamãe. Por favor, por favor. A minha Mel. A Melzinha também tem caninho. Então eu faço um jatinho assim, ó. E coloco toda a aguinha pra dentro da Melzinha pra lavar o caninho por dentro, né, Melzinha? É sim, mamãe, que a Xinha nem fica engasgada, né? Isso, não fica engasgada. Não fica com cheirinho ruim no seu caninho. E você fica bem limpinha. E por último, eu, a mais pincheja, a mais fofa e a mais linda. Ei, você aí. Você acha, Xinha, que eu sou a mais fofa e mais linda? Se você acha, dá uma chuva de like aqui pra eu saber que eu sou linda. Tá bom, Amanda. Essa Amanda é muito terrível. Ela é um bebê muito travesso. Vamos lá, Amandinha, aguinha. Lavando todo o caninho da Amandinha por dentro. Eu faço uns esguichos assim, olha. Pra poder lavar melhor, que o caninho da Amandinha é maior e é um pouquinho mais difícil de lavar. Volto, Amandinha, limpando essa boca. Pronto. Agora você já tá bem limpinha, Amandinha. Eu adoro quando a minha mamãe dá papá pra todo mundo usando. É uma bagunça na nada. Todo mundo papa, todo mundo ri, todo mundo faz bagunça. E aí, na sua caja, todo mundo xenta papapá juntinho, é? Quem xenta papapá com você? Queve aqui pra me saber. Ei, não vai rapando fola sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. Ah, e você sabia que a gente tem um canal novo, sabia? É Baby, Alive, Amandinha e Sua Limãs. Corre lá pra se inscrever. A mamãe vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Um beijo pra todas as minhas crianças fofas. E até o próximo vídeo. Tchau, mua!